Aí, ó, Lago do Jacaraí. Sempre tem uma pessoa assim, né, rapaz, que não tem nada a ver, deixa esse barulho, um barulho, ó. Sem futuro, né, porque o Lento tá na calma. Então eu sou de outro mundo. Muito bom você tá na calma. Ali, ali é um chitça. Olha a tranquilidade aí, ó. Tranquilidade total. Mostrar aqui onde é os quiosques, aí, os trailers, entendeu? Gosta de gente nossa, cachorro. Não adianta. Aqui não tem esse negócio de chegar perto e dizer, ah, que bichinho bonitinho, é muito lindo, não adianta. O cara que é meu amigo ali do comércio ali, amigo mesmo, irmão, quis pegar, ela não deixou, mesmo mandando ela deixar. Porque se eu disser, não morde, não, eu tô incentivando o cachorro, ela não quer morder pessoa quando entrar em casa, né? Apenas eu afasto, né, eu posso não morder. Agora eu quero dar um treinamento pra dizer, fica, ela fica calada. Aí, ó, tranquilo. Tem tudo pra ser um ambiente tranquilo aqui, né? Mas até esse momento é tranquilo, mas depois não. Coisa vira zoada, aí é muito barulho. Tá proibido o carnaval. Sempre tem um carnaval aqui, sempre tem quadrilha aqui, né? De São João, mas... Aí, ó, pomba, se fosse um cachorro, é... Mesmo o cachorro acostumado, sai todo dia, ele ia partir pra cima dos pombos, mas ela nem olha. Aí, o cachorro não tá olhando pro pomba. Tem milhares de pomba aí. Entendeu? Mas não tá nem vendo, sabe? É isso aí, tchau.